Boa tarde pessoal, estou aqui com a Vivi Silveira Posto Miriam, recebendo um brindezinho do nosso Clube da Estrada Repol Eu já sei até o que eu vou fazer com esse negócio Muito obrigado Clube da Estrada Junto Por que você está sentada? Não interessa para você, palhaço Peraí, Vivi Ai, meu amor de novo Vai, agora é o que Gente, olha com quem que eu estou aqui Com essa peça, com essa figura aqui Peraí Vai mexer com o meu tamanho de novo, é? Não, acontece que não está dando Olha bem, eu sou mais largo que você alta Vai deixar, vou buscar um banco ali Eu vou apanhar Ali eu não podia subir em cima da bolinha Não tem Não tem Olha gente, como é que está bonito isso aqui Olha como é que está bonito aqui Para lá Para cá Agora sim está bonito Três FH vermelho, Fih Dá uma olhada Olha a minha cara nem aparece Três FH vermelho e o corujão no meio Ah, lindo, né? O que é que lindo? Quinze ano ele tem O profissão, não passou? O profissão passou faz tempo Ai gente, olha Já fizemos um vídeo Ganhei Olha o que eu ganhei Do clube da estrada Tem coisas aí dentro Que vocês não imaginam Quieta Eu acho que ela deve estar com um bafo ruim Porque deve estar aqui dentro Para ela Não, e tem outra coisa também Se vocês descobrirem o que tem aqui dentro O que que eu falo? Não, não fala nada Vocês vão ficar na curiosidade Não se comprometa Vocês vão ficar na curiosidade O que que tem aqui dentro? Mas, olha Vou usar com gosto O que eu posso dizer Que o que está aqui dentro Evita que saia tanta porcaria Que tem no mundo Tinha que ter mais Aí não saia tanta porcaria Nesse mundo Mas vai ser útil Eu vou usar Pode deixar na hora certa Vamos achar o pessoal Para usar isso aqui Mas, aí vai E o que que nós vamos fazer hoje? Porque, olha Já deu cinco horas, né? Nós estamos de carro novo Do Felipe Para andar Então, pronto E aí Onde é que vai ser o O gole hoje? Qualquer lugar Eu estou à disposição Da minha nanita Então, nós vamos ficar aqui Por Baja Grande mesmo Hoje Vamos para o gole Vamos me matar Agora Não tem preguiça Bora E tem uma princesa Para nós levar junto? Tem 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 uma princesa Sai um príncipe Que está azedo ali dentro Viu? Quer ir embora Já Manda de volta Manda de volta Leva, vou levar ele Esse sol aqui Agora melhorou Agora sim Você tampou o sol, meu Hoje Hoje é dia 14 Eu tenho um eclipse do sol Tem um eclipse Mas já foi Olha lá Olha lá Gente, eu esqueci de apresentar Esse é o Cascão É nóis Ele foi uma das peças-chave também Do jogo da barba, né? Todo mundo junto, né? Nós Todo mundo foi Mas você também foi um dos que, ó Não, Deus só me usou Para isso aí Não tem outra explicação Verdade, né? Gente, ó Cascão, viu? Canal do Cascão Canal do Cascão Vem nós lá Vem nós lá Fazendo palhaçada junto Vai ter mais sessão Logo, 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 logo Isso Ele não quer falar Mas na verdade Ele Como muita gente participou Mas ele correu atrás Ele deu o sangue E ele conseguiu uma doação Que foi do? O Poço Catainense Do Guilherme Isso Ó Das boas, viu? Eu não conheço Não conheço o Poço Não Uma hora na rádio estão Falar Vai Eu não quero a gente Vamos sim A pessoa de Deus E o Alexandre Obrigada aí Pela doação Ajudou muito Muito, né? Porque a nossa meta Era uma, né? E não só a sua Como de Todo mundo correr atrás Esse fim de semana Eu vou cumprir Quem acompanha meu canal sabe Que eu vou raspar a cabeça É? Eu, Claudemiro Travainha A galera toda ali Ah, é nada Ela vai raspar na Gillette E vocês vão gravar, né? Pra nós ver, né? Sim, vai ter até live Ah, mas tem que ser na live então Sim Ah, pronto Sim Vai ter a live no Instagram dele Junto com o meu E direto no YouTube Sexta-feira acho que vai ter uma live minha também Já vai Já vou até adiantar, né? Já teve o seu chefe essa noite Já assisti nos... Aham, eu vi lá Mas nem deu pra ele mandar oi pra ninguém Porque aquela muvuca que ele sobe toda hora Deu pra acompanhar? Eu tentei ler um pouquinho Eu não consegui acompanhar não Já contonei Não, não, não Não tem como se Dá um futebol aí Aê Oi, Krips Tô até com a costa larga, viu? Ó, ó Eu vou zoar aquele México Meu tamanho eu também Não, mas ela não é aquela Seja pequena Vocês estão percebendo que se ela filmar eu Não aparece ela Ou é eu Ó, ó Não tem como que os dois juntos Então tá, vou tirar o caminhão da roda Vai lá, bota lá Depois nós vamos conversar Isso, fô, fô, fô Pronto Bora lá Ó, eu e a minha baixinha preferida Nós vamos comprar o número de rifa cada um Da, da, de, canoas, né? Canoas Canoas do Rio Grande do Sul Isso Onde está concorrendo um caminhão engatado E é um pacto de honra Se um ganhar O outro ganhar É 50% pra cada um Indiferente Indiferente Vou passar pra mim Indiferente de eu ganhar O número que eu escolhi Que eu nem vi o número Ou ela ganhar Não vai rachar Não vai rachar Aham Ela vai rachar o prêmio Os dois juntos Que Deus abençoe Que eu baixei Prefim Tá aí É, vou pegar Tá gravando? Tô gravando Vou pegar o último Tá? É o nome completo em cima É, controle O que que é aqui? Não sei nada Isso não é É o nome e endereço 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 Boi A placa do caminhão Que eu sou tomada Rondonóis 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 Estado Mato Grosso Por que que tu não põe o Telefone Com código de área Que é o mais importante Se tiver dois Coloca dois Coloca o dele em cima Se ocupa quase toda a tela Senhor Por que será? Ele mexeu tanto com o meu tamanho Tanto com o meu tamanho Olha que eu tô zoando ele agora Em compensação Ela é do tamanho De um botão de cueca É como até o sol hoje Ó, pra você ter ideia Nós estamos gravando Com ela sentada Na plataforma Pra poder ficar igual Só um minutinho Que eu só tô pegando Metade do senhor Vou dar um passinho pra trás Qual que é seu nome? Não, isso ele preencheu Pode colocar, Carlito Vou falar lá O nome dele Ó, é o vendedor Carlito Distribuidor MT Mato Grosso MT MT Entidade beneficiária Você vai escolher na sua cidade Entre a pai O hospital e o asilo Porque se vocês ganharem o caminhão Eles vão ganhar 10 mil reais Que será para eles Você escolhe É Externar Externar Lá do Lauro de Freitas Sem dúvida Nós já Já fizemos essa ação É Lauro de Freitas Lauro de Freitas Bahia Sem dúvida nenhuma Eu vou fechar esse vídeo E vou abrir outro daqui a pouquinho Tá? Na hora que tiver escrevendo Vai Foi? Próximo Como nós vocês viram Nós combinamos Agora ela tá preenchendo O meu número Pra nós Se nós ganharmos Eu acho isso aí Tudo E a entidade Beneficiente Se nós ganharmos Ganharmos 10 mil 10 mil Estelar de Lauro de Freitas Que nós acabamos Graças a bom Deus Eu o dar O nome do cara bonito É Márcio Não O cara bonito é eu Não ele Fala Márcio Márcio? É A rainha do deserto Ó Ed Luminado Até meia noite É Cascão Depois é Priscila Mas rapaz Eu queria ver Um bicho desse De colar Depois eu te mostro Eu queria ver Tanta pedrada B A Passa mesmo B A B A S S A S S Tá N S N E S Rapaz Isso aqui eu sou letrando S S Que palavrão que é esse? Mas é italiano Tá Fala agora Qual é isso? Rua Trinta e Sete Vilhena Rondônia Não é lá de cima Vilhena teve ganhadora Agora na Páscoa É? Aham Cidade Vilhena Rondônia Ó Esse endereço aí Dá pra vocês mandar presente Né É Assim né É Ó Pode fechar Pode fechar? Pode fechar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri